E aí galera do YouTube, beleza? A Nola aqui, bom pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, cara, hoje eu tô muito feliz porque eu tô trazendo um bagulho pra vocês de um negócio que eu curto muito, gente, que é Flash, sério, eu não sei se vocês, mas mano, eu amo Flash, tanto é que no canal, esses últimos dias, saiu uma série aí, Garoto Flash, eu quero que todo mundo lá vai dar uma olhada porque, tipo, mano, tá muito legal, sério, a produção tá incrível, tá parecendo um bagulho de Hollywood, enfim, galera, o importante desse vídeo aqui é que nós vamos spawnar um Flash verde. Eu vou ensinar vocês aqui por meio de uns mods que se bater, sei lá, deixa eu tentar botar uma meta aqui, mil likes, galera, vamos tentar bater mil likes, se bater mil likes eu vou, é, digamos que, botar um mod pra vocês baixarem aí na descrição, tá ok? Enfim, temos um porcão aqui que está nos atrapalhando, véi, sério, lembrando, galera, que a gente tá no 1.10, tá, eu não tô muito acostumado nessa versão e também a gente tá fazendo um, esse mod que a gente tá usando é um que a gente tá fazendo um hardcore e que saiu desse jeito aí no canal. Mas, enfim, o importante desse vídeo é que nós vamos usar cinco coisas para spawnar. Esse bloco de esmeralda que eu já vou pegar e eu vou explicar a função de cada um pra vocês, tá bom? Eu vou deixar aqui na ordem tudo certinho, galera, pra não ter risco. Isso aqui, isso aqui não é necessário não, tá, galera, isso aqui é porque eu vou querer mostrar pra vocês depois, porque como o Flash é um herói, no final, é, eu vou tentar mostrar porque ele ataca mob, sim, é um mob que, é um mob que o jogo cria, que é tipo um herói, tipo um villager que defende, tá ligado? Então, vocês vão precisar pegar esses blocos aqui e construir como se fosse, tipo, eu não sei o que, tá, vocês constroem isso aqui que eu tô mostrando, ó, três blocos assim, três blocos assim, três blocos assim e vai sobrar quatro, né? Aí vocês colocam no redor assim, ó, pá, pá e pá. E bem, galera, vocês vão ter, tipo, cara, eu não sei o nome disso aqui, mano, eu acho que é, tipo, um, tipo, um centro, eu não lembro, mas digam aí nos comentários o que vocês acham que parece isso aqui, tipo, sei lá, um acelerador de partículas, não sei, mas enfim. Eu vou agora botar esse bloco aqui que chama Speed Force Dumpaner, que ele que vai gerar o nosso, isso aqui é que vai dar a cor, tá bom? Isso aqui dá a cor pro nosso flash, tanto é que se eu pegasse outro símbolo e outro, outro bloco, tipo, um lápis azul, ia sair um flash azul. Se vocês quiserem, eu posso mostrar pra vocês em um outro vídeo. Mas enfim, vocês colocam isso aqui e olha só, ele vai começar a meio que criar isso aqui, mano, é muito legal, sério. E agora, pessoal, eu vou deixar isso aqui no baú, porque eu vou querer mostrar isso aqui, como é que a gente vai usar o zumbi depois. Mas, primeiro, a gente vai fazer assim, ó, eu vou dropar esses dois itens e, se tudo der certo, vai surgir um flash aqui pra gente. Então, vamos lá, eu vou dropar primeiro esse daqui e agora eu vou dropar esse daqui. E, galera, deu certo, a gente tá aqui com o nosso flash, tipo, ó, eu tô, velho, eu tô muito lagado, deixa eu abaixar isso aqui, galera, só pro vídeo não ficar muito ruim pra vocês, porque, sério, tá muito lag, mano, na moral, é... ele se comporta como um mob normal, por isso, tipo, ele vai sair caminhando do nada, tipo, ele é meio estranho. Eu lembro que eu falei no começo do vídeo pra vocês aqui sobre esse negócio de zumbi, ó, quer ver, ele já su... caraca, mano, sério, tá meio... Meu fove tá meio ba... ó, aqui, ó, sério, ele vai dar muito lag isso aqui, galera, sério. Por isso que, se bater a meta, eu deixo o mod aí na descrição pra vocês, mas, sério, gente, laga demais isso aqui, laga muito. Tá, enfim, ó, eu vou botar aqui um zumbi... ai, meu Deus, pera aí, galera, ai, meu Deus, ai, meu Deus, ó, e quando você bota um zumbi, ó, eu vou botar um monte, vai começar a pegar fogo, mas ele meio que bate, ó, vai... meu Deus, mano, sério, eu vou nem chegar perto, porque é um montão de zumbi pegando fogo, e indo um flash boladão, indo bater neles, vai dar muito errado isso aqui, ó lá, ó, 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 tá, lagama. Enfim, galera, é isso que eu queria mostrar pra vocês no vídeo de hoje, na minha opinião, bem legalzinho esse mod mesmo. Então, vocês aprenderam aqui como, né, invocar o flash. Vocês só precisam de um esmeral... nossa senhora, meu Deus. Vocês só precisam de dois esmeraldas, e vocês também só precisam do... basicamente, do mod, né, que vai... que... que vou tá deixando aí na descrição, caso bata uma meta. Então, deixem aí o like de vocês, vai apoiar bastante. E é isso, galera, muito obrigado pelo apoio de todo mundo, valeu, até a próxima e... tchau!